Terrena, aliança do homem com a terra, apresenta Agro em Foco, com Bené Romano. No ano de 2021, o mercado externo se manteve firme no consumo de carne suína, com o novo recorde de exportação dessa proteína brasileira. No entanto, para os suinocultores brasileiros, mesmo com o aumento no consumo de carne, a situação está bastante crítica e os resultados estão complicando fortemente a cadeia produtiva. Segundo dados do CPE, as vendas estiveram desaquecidas e abaixo do esperado pelo setor, devido principalmente à maior oferta de animais e de carne suína em relação à demanda atual do mercado. E, para piorar a situação dos suinocultores, estamos vivenciando uma alta histórica nos preços dos insumos essenciais à atividade, como milho e farelo de soja. Na busca de medidas emergenciais para minimizar os efeitos causados pelo alto custo de produção e baixos preços recebidos pelos suinocultores, algumas lideranças do setor se reuniram recentemente com a ministra Tereza Cristina. Dentre os vários pontos discutidos, podemos citar como os principais uma medida provisória para a venda de milho balcão para os pequenos produtores, Outro ponto importante seria uma prorrogação na isenção de impostos como PIS e COFINS até o final do ano, renegociação de dívidas para os produtores, que além dos problemas de vendas dos suínos, principalmente os do sul do Brasil, tiveram enorme queda de produção da safra de milho e soja. Política de retenção de matrizes, que geraria um capital de giro ao produtor, essa medida poderia dar um fôlego ao suinocultor até que o mercado volte a ter preços melhores. Criação de campanhas de marketing com os grandes varejistas para estímulo ao consumo de carne, criação de programa governamental para inserir a carne suína nas escolas e hospitais públicos, são muitas ideias, mas que precisam sair do papel logo, pois a situação atual da suinocultura é realmente bastante complicada. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no Youtube da Jovem Pan Patos. Oferecimento Em cinco décadas, priorizamos a conexão do homem com a terra e é com esse propósito que contribuímos para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Com o aprendizado em tudo o que vivemos, a coerência no hoje e o sonhar com um mundo melhor amanhã, conectamos passado, presente e futuro. Terrena Há 50 anos promovendo a aliança do homem com a terra. Há 50 anos promovendo a aliança do homem com a terra.